Hoje nós vamos jogar FIFA, mas a cada gol marcado é o mesmo tanto que a camiseta do jogador. Por exemplo, se o Foden, que tem camiseta número 47, fizer o gol, quer dizer que vai ser 47 para o Manchester City. E eu vou fazer isso em um tipo de Mundial de Clubs, colocando os melhores times de cada continente. Então nós temos o Manchester City, o Real Madrid, o Flamengo e o Palmeiras, que são os principais times da Europa e da América do Sul. E eles vão jogar um contra o outro para ver quem ganha o desafio das camisas. Mas para ver quem vai pegar quem, a gente tem que ir para a roleta. E o primeiro que vai enfrentar é o Real Madrid. Agora, contra quem? Vamos ver, Real Madrid e... Flamengo! Flamengo! Real Madrid pega o Flamengo, ou seja, Palmeiras e Manchester City. Mas para ser justo, eu não vou poder controlar ninguém. A gente vai ver um duelo de inteligência artificial contra inteligência artificial. E olha aí, cara, o Belyham usa número 25. Imagine se ele faz um gol. O Rudiger tem 22, já valia a pena. Modric, 10. Agora, do Flamengo, vamos ver qual é o número mais alto. Cara, olha, tem o número 43 no lateral e, sei lá, eu acho que talvez o número 20 ali no meu campo. Bora para o jogo! Olha o Real Madrid chegando com o Vini Júnior! No primeiro ataque! Toma, golaço! E se o Vini usa a camiseta número 7, então quer dizer que o Real Madrid está vencendo por 7x0. É, o Flamengo vai ter que correr e tentar fazer um gol com o Arrasca. Eu não sei para conseguir ficar à frente. Olha o Gerson chegando, hein? Lançamento para o Arrasca. Quem serve agora para o Flamengo? Foi no corpo. Passou. Vai, Arrasca! Cruzamento para Pedro! Quase! Cruzamento! Subiu, tirou. Olha o Bengão! Quase! E quem chutou essa bola é o Wesley, número 43. Imagine se ele faz, ia ser 43x7, cara. Olha o Arrasca, hein? Olha o Arrasca chegando. Boa bola! Aí, então, Lucas, o Mengão vem para o empate, cruzamento para o meio, deixou! Pedro! Lindo gol do Flamengo! E, como vocês sabem, o Pedro tem camisa número 9. Ou seja, está 9x7. O Flamengo está na frente. Será que existe uma chance real do Flamengo eliminar o Real Madrid nesse Mundial? Mas o Real Madrid não quer saber... O jogo está bom, hein? O jogo está bom demais. Os dois estão batalhando. Lançamentaço! Vem chegando o Gabigol. Botou na frente. Será que o Flamengo faz mais um no meio? Gerson, vai para a Arrasca! Não! Bellerham na frente. Camavinga. Chegou para o meio. Rodrigo! Meu Deus, Bellerham! Acabou! Eu acho que aqui acabou, velho. Meu canego! O Bellerham tem número 25. Com mais 7, a gente tem, então, um total de... Olha só! 32x9 para o Real Madrid. E com o fim do primeiro tempo, o Flamengo vai ter que jogar demais nos últimos 45. Ou seja, não é nem só jogar demais. Vai ter que deixar a bola com os de camiseta maior. Porque 32x9, mano, vai ser difícil voltar. E vem o Brahim. Pode cortar. Olha lá, Modri. Tira a trave! Eu acho que se fizesse já era, cara. E olha só! Ai, ai, ai! Eles tiraram o Wesley 43. O professor está maluco. Tirou o maior número de camisa para colocar o Cebolinha, número 11. 11 gols não é nada, cara. Gabigol para a Cebolinha. No meio, Pedroca. Protegeu, não. O Flamengo está com dificuldade para fazer gol. Mas o Mengão ainda não desistiu. Ainda continua sonhando. Corto lá! Hum, Brahim disparou. Toque na frente. Rodrigo para Vini Jr. E vem chegando o Flamengo. Vini! Para fora! Ayrton Lucas. Será que o Flamengo ainda vai buscar? Ah, não, velho. Tem que tocar essa bola antes. Ai, caramba! Pedroca! Não! Cara, vou falar para vocês. O Flamengo já está jogando de igual para igual com o Real Madrid, hein? Pelo menos está isso. Olha lá! Arrasca! Para incendiar o jogo! Que golaço! Valendo 14 gols do Arrasca. E encobriu o Corto A. E agora o jogo está 32 a 23. Ou seja, se o Flamengo fizer com o Gabigol, por exemplo, vai para 33 e ganha o jogo por um gol. Será que vai acontecer? Tem poucos minutos. Já estamos nos 82. Mas o Flamengo acredita a Arrasca. Não é possível! Lançando! O que é isso? Valverde pode acabar com o jogo. Valverde para fora! Vai ter mais um ataque ao Flamengo. E o Valverde vem para finalizar o jogo, quem sabe? Chegou o cara a cara com o goleiro! Aí já era! E no resultado final nós temos um 47 a 23. Já era para o Mengão. E com isso então a Real Madrid avança e vai esperar o confronto entre Palmeiras e Manchester City. Será que existe alguma chance do Palmeiras conseguir sair vitorioso, cara? Provavelmente vocês, assim como eu, estão muito ansiosos para o lançamento desse jogo aqui, do IFC. Mas eu sei, cara, o preço está um pouquinho salgado, não é mesmo? O bom é que eu tenho um novo parceiro para falar para vocês, que é o Instant Game. Eles não estão jogando com o Folding, que é 47. Estão guardando como arma surpresa, velho. Eu acho que o maior aqui, para fazer gol, é o Silva. Número 20, vai. Na Instant Game, o IFC já está em pré-venda e com um dos melhores preços do mercado. E além da versão standard, também tem vendendo a versão Ultimate. Claro, bem mais barato que nos outros lugares. Olha só, cara. Só lembrando para vocês que o jogo é em versão digital, não tem a cópia física. E o melhor de tudo é que a entrega do jogo é instantânea e o atendimento é 24 horas. Já o Palmeiras, é, tá bom. 25, 23, 22, lateral esquerda. Dá para sonhar em eliminar esse Manchester City, hein? A Instant Game é uma loja tradicional no mercado, com mais de 500 mil avaliações e de super confiança. Todos os parceiros aqui do canal, sempre existe uma checagem muito grande para eu poder anunciar para vocês. Então você pode confiar quando eu falo que é confiável. E para quem gosta de NBA, assim como eu, também, claro, tem o jogo da NBA, com aquele preço bacana. Além de jogos para todas as plataformas, olha só quanto que tem. A Instant Gaming também tem gift cards a preços acessíveis. O IFC já está lançando, então corre aqui na descrição, clicar para você acessar a Instant Gaming e comprar o seu com o preço mais barato do mercado. Ou aponta a câmera celular para o seu QR Code e já vai cair lá direto no site, cara. A bola já está rolando e quem ganhar aqui pega o Real Madrid. Eu estou torcendo para o Palmeiras, eu quero ver um Brasil na final. Caramba, com três minutos o Rodrigo foi expulso. Menos um para o Manchester City nesse carrinho. Brutal! Que isso? Menos 16 gols, né? Que poderiam ser ali no seu número de camisa. Existe um mundo para o Palmeiras, senhoras e senhores. Será que vai dar? Que bolaça, Rony! Rony! Número 10! Se adiantou demais! Não! Que isso? Que isso? Arthur! Rafael Veiga! Não! Toca para o meio! Se bem que era 23 gols se ele fizesse também, né? Ele foi esperto e burra ao mesmo tempo. O Manchester City está com dificuldade para conseguir quebrar esse bloqueio do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras é um bom time defensivamente de verdade. Olha só! Não tem espaço, velho! Lá vem Dudu, número 7. Vai tentar o tapa. Que bolaça, Meika! Perde de novo. Que bolaça, que bolaça, que bolaça! Vem chegando o Rafael Veiga! Nossa! Simplesmente Rafael Veiga, número 23. Olha que golaço, cara! E com isso, então, o Palmeiras abre 23 a 0. Vai ser difícil para o Manchester City. Vai ter que colocar o Folden para jogo. E agora sim, pela primeira vez, vem chegando o Manchester City. Perdeu de novo a bola. O que é isso? O primeiro tempo acaba e o Palmeiras está dominando. Mas para a segunda etapa, olha lá. O Folden entrou no lugar do Stones. O Pepe mexeu, cara. Também colocou um Laporte na zaga. E o time parece que vai melhorar. Mas não pode errar esse tipo de passe. E olha lá, Haaland na frente, Bernardo Silva. Pode conseguir fazer Bernardo Silva. Vai ficar ele, o goleiro! Praticamente empatou o jogo. Olha que grande jogada deixou o Gomes no chão. E aí, crava. 20 gols para o Manchester City. Mas você acha que o Palmeiras quer perder? Não quer não, velho. Olha o Rony. Limpou. Bolaça! O Palmeiras vai aproveitando a bobeira na defesa para fazer mais um. E abrir simplesmente 10 de vantagem. 30 a 20. Gabriel Menino. Veiga. Vai sobrar. Não é possível. Ederson salvou o que poderia ter sido o último gol para fechar a conta. E o Pepe bota um jogador com camisa número 22. E vem Folden para o último ataque. O Manchester ainda acredita. De Bruyne pela ponta. Vai cruzar. O que ele vai fazer? Protegeu. Trava. Marcos Rocha. E o jogo acaba. O Palmeiras elimina o Manchester City. E vai para a grande final. Então nós teremos o Real Madrid contra a Palmeiras. Nada mais importa nesse momento que o Mundial da Camisa dos times. É mais importante até que o próprio Mundial de Clube, rapaziada. Essa nova modalidade vai bombar no Brasil. E a bola, então, está rolando. Vamos ver quem vai ser o grande campeão. Só que antes disso, calma aí. Eu quero que você comente agora aqui embaixo quem você acha que vai ser campeão. Não vale roubar e ir até o final. Quero ver se você vai acertar. Real Madrid ou Palmeiras? A minha opinião é que o Palmeiras vai surpreender e vai ganhar esse título, cara. Eu não sei o que vai acontecer. Olha aí que grande chegada. Rodrigo! Everton bloqueia o que poderia ser um 11x0. Cruzamento pintou. Everton! Tira, Piqueires! O Palmeiras tem a chance do contra-ataque agora. Rony! Que bolaça para o Arthur! Vem pintando. Palmeiras no ataque. Vai pintar cruzamento. O que ele vai fazer para trás? Quase! Bora, sobrou! Piqueires! O que vai aprontar o Palmeiras? Não! Ainda vai para o drible, mano. Esse jogo está insano. Tem esse canteio Real Madrid, hein? Tony Cross na cobrança. Vai subir! Mano! Sobrou! Travado! Meu Deus! Que jogo é esse? Bolaça para o Vini Malvadeza. Será que ele vai bailar? Sobrou ainda para o Real Madrid! Está lá! Para abrir! Para abrir o placar! O problema para o Palmeiras é que isso vai botar um 21 a 0, velho. Doloroso, hein? Doloroso! É, vai ter que jogar muito agora. Tentar fazer um gol com, sei lá, o Veiga 23 para ficar na frente. E o Palmeiras vem com ele, ó. Veiga! Que deixadinha! Se é Rafael Militão! Foi no limite! É, o primeiro tempo do Palmeiras não foi ruim, cara. Só está faltando realmente acertar na finalização. Vai precisar jogar demais nesses últimos 45. E saiu mal! Rafael Veiga! Nossa! Olha que vacilo do time do Real Madrid! E o Veiga lá de longe, de canhota, encobrido! Cortou lá! Para botar 21 a 23! O time do Palmeiras está vencendo por dois gols! Isso é impressionante! Ai, 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 ai! E Carvalho vai chegando! Passou quase gol contra! Se o Palmeiras for inteligente, vai segurar esse jogo. Mas não, os caras querem mais gol para cima do Real Madrid. O problema é que vão se abrir tudo nesses minutos finais. Pode ser um problemaço! Olha o Vini, como ele vem! Vem para cima o Real Madrid! Vai pintar cruzamento! Tira de lá! E cara, olha lá, colocou o Murilo número 26. Porque ele sabe que se ele fizer um gol de cabeça agora com o zagueiro, vai dar muito boa! Ele já está dentro da grande área, mano! O Abel Ferreira é o gênio do futebol! Vai sobrar com o Dudu! E agora, Palmeiras? E agora? Que foi isso, cara? Olha aí, ó! Nossa! O Veiga quase fez outro golaço no Courtois! Esse homem é um gênio e está mostrando que o Palmeiras é um timaço! 88, senhoras e senhores! É o último lance de partida! Será que o Real Madrid vai conseguir? Precisa de pelo menos um gol, cara! Qualquer gol aí já vai conseguir dar o título para eles! Bely e Rã aos 92! O que vai aprontar? Lua! Acabou! Não! Tem escanteio! Esse tem escanteio, tem uma última chance! É no drama! Real Madrid cruzou! De cabeça! Mano! O Palmeiras é campeão! Eu não acredito! 23 a 21, cara! O Palmeiras foi campeão do Mundial de Camisas 1ª edição! Agora, se você quer que eu faça isso daqui com outros times, comenta... Faz mais! Faz mais! E se você é novo no canal, se inscreve aí! Deixe seu like! E assiste um desses outros vídeos aqui, ó! Estão muito legais! Até mais! Valeu!